Roberto Barjão, juntamente com a sua esposa Adilus Deus abençoe o pastor, a sua vida, o ministério os obreiros que aqui estão, também vem o psicólogo depois nós vamos conversar um pouco Deus abençoe a sua vida, demais obreiros que estão aqui as autoridades constituídas por Deus que já estão presentes prefeitos, vereadores, deputados Deus abençoe a vida de vocês e que a mão de Deus esteja sobre as vossas vidas abençoando igreja de modo geral, mocidade, circo de oração Deus abençoe a vida de todos quando estão aqui Mateus capítulo 25, versículo de número 10, 11 e 12 quem já encontrou pode dizer amém amém E depois chegaram também as outras virgens Ele respondendo, disse Em verdade vos digo Que vos não conheço Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir Quem pode dizer amém Amém Não se aceite não Se você tem essa oportunidade de cumprimentar alguém que está ao seu lado com a paz do Senhor e dizer para ele Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite Diga Eu gosto de ver as irmãs Ela abraça uma palavra Olha que lindo Deus está presente nesta reunião Aleluia Isso se chama coinonia Comunhão Podem se assentar Amados irmãos Quero que você me dê a sua atenção Por gentileza Muito obrigado Eu serei sucinto em minhas palavras desta noite O tema da festa O tema desta festividade dentro desses dias que nós estaremos aqui é é preciso ser conhecido por ele É preciso ser conhecido por ele E o texto que fora escolhido para esta festividade está em Lucas capítulo 13 versículo 24 a seguir o contexto histórico todo ali que Jesus ele monta um cenário por causa de uma pergunta que surgiu quando ele estava indo para Jerusalém estava indo para onde estava indo para Jerusalém e nessa ida para Jerusalém Jesus é questionado por alguém anônimo dizendo senhor são poucas pessoas que são salvas por causa por causa a visão de alguns era que muitos já estavam abandonando Jesus muitas multidões já estavam abandonando Jesus aí então Jesus ele cria naquele momento um cenário para explicar a pergunta que fora feita e Jesus diz que ele começa dizendo sobre porfiar ele começa dizendo sobre esforçai-vos para que vocês possam entrar pela porta estreita Jesus começa falando de dificuldades ele traz ali para aqueles que estavam ao seu lado sobre esforço um desafio para essa geração esforço luta porém Jesus ele vai começar a falar sobre um ambiente que a gente possa dizer família porque ele vai falar se o pai de família se levantar e fechar a porta Jesus vai usar novamente o contexto porta três vezes no mínimo Jesus fala porta 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 em um contexto talvez de visão ampla porta pode significar oportunidades Jesus se disse que ele é a porta quem entrar por ele sairá encontrará pastagem mas no contexto de Lucas ele vai trazer algo que despertaria a pergunta que foi feita muitos quererão entrar mas não poderão porque essa porta vai se fechar ele também traz um contexto de dentro que o pai fecha mas ele traz também um contexto de muitos que ficarão para o lado de fora e Jesus diz que eles vão bater na porta para que essa porta se abra mas vai ouvir de lá de dentro um ecoar do pai que fechou a porta eu não vos conheço eu não sei quem vocês é mas senhor nós comemos contigo bebemos contigo ouvimos as suas palavras mas a expressão é eu não sei quem vocês é mas nós estivemos contigo mas eu não te conheço mas a gente comeu com o senhor mas eu não sei quem você é e encerra-se ali e o senhor vai para um outro lugar que ali haverá prantos e rangeres de dentes então eu não estou fora do contexto que eu vou falar nesta noite sobre a parábola das dez viges e os versículos dez versículo onze doze nos diz que a porta se fechou versículo onze ela permanece fechada versículo de número doze não não vos conheço ela não se abre não há um espaço para entrar nas bodas na festa nupcial então dentro desta palavra eu estou ainda dentro desse tema que é é preciso ser conhecido por ele esse conhecer aqui irmãos é conhecimento de intimidade não é apenas dizer você conhece irmão brito ah eu conheço não não é se conhecer é o conhecer de um relacionamento de marido e mulher é profundo não é superficial não não senhores então vamos nesta noite eu quero deixar uma palavra de reflexão para esse começo de festa teremos algumas horas para refletirmos a nossa vida fazemos uma retrospecto um retrospecto um introspecto da nossa vida essas noites que nós vamos passar aqui nós vamos poder analisar a nossa vida não será noites de julgamento talvez para tentar tirar você da presença de Deus não tudo que está ocorrendo e que vai ocorrer é para que nós nos acheguemos mais ao trono da graça aleluia glória a Deus oh aleluia glória a Jesus eu estou sentindo a presença dele aqui pastor Helio o que você vai falar sobre a parábola das dez virgens como é preciso ser conhecido por ele eu quero falar nesta noite sobre algumas advertências advertências diga comigo advertências isso Jesus na parábola das dez virgens ele deixa algumas advertências para aqueles que querem ser conhecido por ele e todas as vezes que nós somos advertidos que recebemos advertências olha pra mim a tendência é a gente fazer piquinho a tendência a gente é ficar zancado a tendência as vezes quando somos advertidos para não fazermos a gente fica chateado mas é só na hora porque depois vem a reflexão não eu tenho que mudar não eu vou mudar de vida eu vou mudar de pensamento eu vou voltar pra casa diferente você acredita que ainda Jesus batiza com o Espírito Santo eu ainda sou do tempo que crente volta pra casa falando em língua estranha ou glória eu ainda acredito e eu tô de carro aqui pra levar você pra casa falando em mistério com Deus profetizando eu ainda acredito e você durma falando em línguas estranhas e acorde profetizando do outro dia pastor o que é isso é avivamento é encontro é comunhão que a gente vai ter com o Senhor então Jesus ele vai advertir aqui na parábola das dez virgens Jesus vem de um sermão profético ele vem falando de princípios de dores ele vai fazer exortação a vigilância ele vai falar sobre os dois servos mas de repente Jesus entra dentro de um contexto judaico de um casamento e ele começa a dizer que o reino dos céus ele será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas foram ao encontro do noivo dez virgens dez nubentes amigas da noiva que acompanhariam o noivo e a noiva para a festa de casamento elas elas estavam tão empolgadas quando Jesus ele narra esse texto diz que elas pegaram as suas lâmpadas porém cinco delas que eram prudentes pegaram suas lâmpadas suas vasilhas e levaram azeite com cinco de reserva porém as outras só levaram as suas lâmpadas nem se preocuparam com vasilhas e partiram em direção ou estava a linguagem permanecer em um lugar esperando o noivo mas o texto vai dizer que a demora do noivo fez com que todas as dormeces todas 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 não foi uma nem duas todas dormiram veio a dorma e elas começaram a dormir mas de repente o versículo de número cinco diz e tardando o noivo tosquenejado todas e adormeceu mas o versículo seis vem algo que me suplente Jesus contando isso Jesus falando isso e essa parábola olha pra cá não converse não olha pra cá essa parábola não é pra quem está pulando de fora da igreja essa parábola não é pra quem não está dentro da igreja essa parábola é pra quem está dentro da igreja é pra quem está vindo aos cultos todos os dias é pra quem está participando dos conjuntos é músico é tocador é pastor essa palavra é pra nós aleluia e essa palavra também é pra você que está afastado do caminho do Senhor que veio nessa noite ouvir a voz de Deus então versículo seis ele vai dizer você quer Jesus mas amei a noite aleluia ouviu-se um clamor um grito aí vem um noivo saíres ao encontro esse grito da meia noite é Jesus dizendo e é dentro dessa visão que eu quero trazer essas advertências elas estavam todas dormindo esperando o noivo a Bíblia diz que ela se desperta e aí vem a primeira advertência porque é preciso ser conhecido por ele Deus ainda há de despertar aqueles que é conhecido que é preciso ser conhecido por ele Deus vai te despertar Deus vai tocar em você veja bem qual é a primeira advertência a primeira advertência que nós vamos encontrar aqui nesse texto é a definição por que pastor porque até antes da meia noite não havia definição nenhuma todas estavam vivendo do jeito que queria como queria pensava do jeito que queria agia do jeito que queria fazia as coisas do jeito que queria que pensava quem quer ser conhecido por ele não faz o que quer não age da forma que quer não pensa como quer não toma decisão aleatória não quem quer ser conhecido por ele ele age como ele quer pensa como ele quer faz como ele quer canta como ele quer prega o que ele quer definição haverá uma definição mas veja interessante que Jesus disse que a meia noite a meia noite a meia noite então eu quero trazer aqui sobre definição pastor o que definir o que a meia noite aqui na parábola ela define quem eu era e quem eu sou porque é só na meia noite jovens dentro desse contexto que vai haver uma definição quem é o cantor que canta e quem é a cantora que canta é a meia noite que vai definir se eu realmente sou o que eu faço o que eu vivo é a meia noite que vai definir a nossa vida mas eu quero lhe dizer para você nessa noite nós estamos em um tempo de definição você já ouviu essa história eu vou falar já ouviu essa história nós estamos vivendo um tempo que muitos estão definindo quem ele é estão saindo do armário essa definição nós estamos vivendo um tempo que há está havendo definição e a gente está sendo pastor mas o que é isso a bíblia diz o que usa de engano não ficará na minha casa Deus ainda é soberano em suas escolhas olhe para alguém que está ao seu lado e diga para ele assim quem você é? meu Deus quem você é? em Gênesis capítulo 6 versículo 8 e 9 houve uma definição terrível Deus disse eu vou destruir Sodoma e Gomorra ou seja eu vou destruir a terra cansei da terra e o Senhor disse eu vou destruir porém porém eu achei Noé um homem justo reto e temente a Deus em suas gerações é e sabe o que Deus nesta noite está dizendo defina quem você é porque os olhos da terra passarão ou seja os olhos de Deus passarão sobre a terra procurando os verdadeiros agora defina defina quem você é Gênesis capítulo de número 19 versículo 26 houve uma definição mulher mulher de Ló mulher de Ló aleluia e disse assim escapa-te por tua vida não pares do caminho e nem olhe pra trás pá aí ele sai quando chega do caminho um anjo solta a mão deles e eles tem que caminhar sozinho um anjo não foi não só pela honra só que a mulher de Ló é assim que o que ela era aleluia eu pergunto nessa noite onde está o teu coração vou falar de novo onde está o teu coração aleluia 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 Sodoma o caminho a ser percorrido se chama santidade a cidade é o livro da vento aleluia mas o coração não estava no caminho não estava na cidade o coração estava no Sodoma defina quem você é levante a sua mão para o céu você é adorador então adore aleluia 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 defina quem você é você não vai ficar no meio da estrada você não vai ficar no meio do caminho você não vai ficar parada eu vim aqui te dizer a gente vai para Jerusalém é aqui não é o nosso lugar aleluia 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 pastor pastor não fica bravo comigo não pegue na mão de alguém que está ao seu lado e diz para ele a gente caminha junto mas para subir para o céu é individual pode até cantar pode até cantar junto mas para subir é individual pode ter promessa mas é individual você veio para adorar então rasga o céu com o seu glória a Deus o inimigo perdeu a festa é para a glória a Deus defina quem você é aleluia 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 gênesis gênesis ou seja Josué capítulo capítulo 2 e o versículo 12 Josué capítulo 2 e o versículo 12 houve uma definição espera para onde vocês vão eles já vão embora vai não eu salvei vocês eu dei livramento para vocês vocês estão aqui na minha casa a cidade vai destruir o muro vai cair e eu como que fico como que fica minha família eu moro em Jericóia mas o meu coração não está em Jericóia aleluia aleluia são eita meu pai me chamam de prostituta mas eu não sou mais por esse Deus invisível que a gente não vê não conhece eu estou com ele eu quero ele e o que eu vou ser o que eu vou fazer para a missão não morrer com esse povo meu Deus tem gente perdendo a salvação por coisas banais da vida Raab morava dentro de Jericó mas estava de olho em Israel ela morava em Jericó mas estava de olho no Deus que abriu mais vermelho que abriu Jericó que derrubou que deu vitória Gabi estava de olho num Deus que ninguém era aleluia glória aleluia aleluia ele disse toma aqui essa corda aqui esse fiozinho daqui e coloca lá escarlata na janela defina Raab chegou em casa e disse estou salvo tem que estar lá eu dentro da casa sentou vai cair tudo mas o fio está lá eu tinha estourado mas tudo mas eu estou dentro da casa eu estou salvo é pela fé levante a sua mão para o céu nesta noite e escute que eu vou lhe dizer minha irmã meu irmão defina quem você é a gente mora em Jericó mas não é daqui a gente já está de passagem já já a gente sobe para Jerusalém Jesus está te dizendo nesta noite defina quem você é aleluia aleluia quem pode quem pode dizer Senhor me ajude nesta noite eu preciso definir a minha vida aleluia ei jovem me ajude a pregar põe a mão no ombro de alguém aí adolescente põe a mão no ombro de alguém aí e diga seu amigo diga para a gente precisa definir quem a gente é aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia defina 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 Deus nesta noite trouxe a igreja para falar sobre a palavra definição mas a meia noite ouviu-se o clamor defina feche os seus olhos e escuta-se feche os seus olhos é a meia noite que vai definir que esposo você é é a meia noite que vai definir que esposa você é é a meia noite que vai definir que pregador você é é a meia noite que vai definir que ensinador você é é a meia noite que vai definir a sua vida por completo ei aleluia pastor quem eu era e quem eu sou é verdade a gente não tem a meia noite não tem roupagem de hipocrisia a meia noite a meia noite não tem como disfarçar então Deus já está falando conosco nesta noite preparando a igreja preparando esse povo aleluia o demônio ele precisa saber e você é pastor ele não é um iniciante ele não é um de presente ele não é um de potente mas ele te conhece ele sabe ele te viu nascer ele te acompanha nessa noite eita glória você precisa tomar uma decisão aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia 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 Ei, feche os seus olhos, glorifica Deus Você não vai ser conhecido pelos likes que derem Você não vai ser conhecido, você não vai ser definido Pelos seguidores que você tem, não Aleluia, pela fama, pela glória, não Você vai ser definido, eita glória Vou deixar você falar em línguas estranhas um pouco Se você não é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas pela primeira vez Jovem, fala em línguas estranhas pela primeira vez Receba o batismo com o Espírito Santo Receba a renovação minha irmã, essa noite é uma noite em que Deus nos trouxe aqui Essa noite é uma noite em que Deus nos trouxe aqui para uma transformação É preciso ser conhecido por Ele Mas para que a gente seja conhecido por Ele A gente precisa definir quem nós somos Deus nos trouxe aqui para uma transformação E que nós nos trouxe aqui para uma transformação E isso é um vazio que nós vamos nos typical Entre as surfaces de lição das duas boas Assim de fim, entre as duas mãos Você vai participar em línguas estranhas a definição de Noé, levou ele a ser preservado do dilúvio, mas, a ausência de definição na vida da mulher de Ló, levou ela a se tornar uma estátua de sal e morrer, a definição de Rabi antes da destruição, levou ela a ser salva e os muros caíram, mas permaneceu com vida, essa noite eu venho lhe dizer a igreja, precisamos ter uma definição, quando Elias subiu a Monte Carmelo, ele pediu uma definição, se vocês seguiam a Baal, se é Daal seguiu, se é Deus seguiu, Deus nessa noite está lhe dizendo, para que haja fogo no céu, é preciso haver uma definição, eu quero fogo, quantos aqui quer fogo, quantos aqui quer uma vida diferente, uma vida nova, então pode adorar, pode exaltar, jogue a mão para o outro, é noite de definição, aleluia, 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 Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, agora, existe um texto na Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 9, que eu fico a pensar, e o versículo 57 a seguir, Jesus estava indo para Jerusalém, de novo, só que o texto vai dizer que ele já completava-se os dias para a sua ascensão, o que é a ascensão? É o retorno de Cristo ao céu, completando-se os dias para a sua ascensão, Lucas capítulo 9, versículo 51, e ele precisava ir para Jerusalém, mas ele precisava descansar, mandou os discípulos ir até a cidade do Samaritano, mas ninguém deu para ele esposo, Deus, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém, quem ia para Jerusalém, ia para adorar, aleluia, aspecto, porém nesse caminho que Jesus estava indo, apareceu três pessoas querendo seguir Jesus, e disse, Senhor, eu vou te seguir, aonde quer que tu fores, eu estou falando definição, aí Jesus olhou para ele e disse assim, ei moço, as abosas tem covis, as aves do céu tem ninho, mas o filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça, quer vir? O filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça, vem me seguir, ele não tem onde reclinar a cabeça, o evangelho, o evangelho, o evangelho não é o que estão pregando aí, o evangelho é renúncia, mas vamos continuar o texto, porque eu quero concluir isso aqui para mim, para uma, a outra advertência que Jesus fala, mas aí o segundo, o segundo não é ele que toma a decisão, e disse, o Senhor disse, ei, segue-me! Vou usar o Senhor de novo, o Senhor disse, segue-me, é quer dizer, vem, vem comigo, vamos, vamos, eu te levo, eu cuide você, eu me rei, vem, segue-me, vem comigo, vem comigo, segue-me, segue-me, segue-me! Sabe o que ele disse? Não posso, não vou, por quê? Deixa eu enterrar primeiro o meu pai, definição, defini, deixa eu primeiro enterrar meu pai, aí eu vou te seguir, aí o Senhor disse para ele, deixe os mortos, enterrar os seus mortos, porém tu, glória, aleluia, deixe os mortos, enterrar os seus mortos, porém tu vai, e anuncia o reino de Deus, não teve resposta, ficou uma incógnita, sabe o que significa isso? Deixar Deus para segundo plano, quantas pessoas estão deixando Deus para segundo plano? Quantas pessoas estão deixando Deus para segundo plano? Deus não é segundo plano, Deus é prioridade, diga para alguém que está ao seu lado aí, diga, Deus é prioridade, e se Ele é prioridade, eu tenho que abrir mão, ai Jesus! glória, oh glória, ah mas o outro, o outro disse, Senhor, eu vou te seguir, mas deixe o despedido, os que estão na minha casa, ai Jesus disse, aquele que põe a mão no arado, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, essa noite, eu vim chamar você, para uma definição, ou é tudo, ou é nada, e eu vim para uma guerra nessa noite, eu vim para deixar tudo aqui, eu não vou levar nada, levante a sua mão assim para o céu, levante a sua mão assim para o céu, você pode dar uma glória para Jesus, você pode dar o segundo glória para Jesus, você pode dar o terceiro glória para Jesus, aleluia, e dizer Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui, Jesus vai transformar, vai te mudar, vai te rezar, Ele vai restaurar a sua vida, aleluia, 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 eu quero sair desse texto, mas tudo desse meu, mas não consigo, sabe o que é a definição, é você viver uma vida todinha, errada, e chegar a um ponto, que você vai ter que definir mesmo, você se lembra de Jacó, Jacó viveu 21 anos, com o seu nome, de Esaú, ele recebeu a bênção, ele recebeu a bênção, como? Isaú, ele saiu da casa do pai, com uma bênção, porque ele disse, és tu, Isaú, meu filho, ele disse, eu sou, mas a voz, é de Jacó, chega de perto de mim, ele chegou, pegou na mão dele, e disse, a mão peluda, com o pílo do cabrito, o pai cego, disse, a mão, é de Esaú, mas a voz, é de Jacó, aí ele vestiu a roupa, ele vestiu a roupa do irmão, cheiro de orvário, botou pelo no pescoço, o pai abraçou o cego, e disse, o cheiro, é do campo, do orvário, mas a voz, é de Jacó, ele recebe a bênção, como? Isaú, mas ele era, aonde que isso termina? Valdejabóque, no Valdejabóque, ele, entrou, sozinho, ele precisou, ir para o Valdejabóque, e qual foi a pergunta, que um anjo fez para ele? qual é o teu nome? eu vou repetir, o que eu falei no começo, quem é você? você é Esaú, ou você é Jacó? vou perguntar para você, de novo, o que está aqui, você é Esaú, ou você é Jacó? quem você é? aí ele ficou agora, aí ele ficou, passou a noite toda, noite toda, para tentar arrancar daquilo, e o que eu falo? o que eu falo? o que eu falo? o que eu falo? quem é você rapaz? quem é você? qual é o teu nome? passo até a alva do dia, eu quero te abençoar, mas quem você é? ei, Jesus quer fazer, mas quem você é? você é o que? você é lá fora? você é o que você é aqui, quem você é? quem você é? aleluia, 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 aí o anjo toca na jantura da coxa, aí ele cai, quem você é? eu me chamo Jacó, eu me chamo Jacó, não dá mais para viver como Jacó, não dá mais para viver, essa vida que eu venho vivendo, de trapa, não dá, eu não quero ser mais Jacó, eu não quero ser mais Jacó, a partir de hoje, não chamarás mais Jacó, mas o teu nome será Israel, de Deus, levante a sua mão, porque Deus, essa noite, quer definir a sua vida, você vai voltar para casa, um Israel de Deus, sai da frente, adversário, porque a igreja, nessa noite, ela se prepara, ei, levante a mão, quantos nessa noite, querem sair, pode dar glória, pode dar glória, receba aí a presença, do Espírito Santo, sobre a sua vida, receba a presença, do Espírito Santo, da sua vida, seja renovado, já tem alguém, sentindo a presença dele ali, já tem alguém, tem jovem, sentindo a presença aí, tem jovem, vai dizendo, eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu quero mudança, eu quero mudança, na minha vida, e vai acontecer mudança, eu estou profetizando, vai acontecer mudança, vai acontecer coisas novas, Deus vai revelar o seu ministério, vai acontecer, vai revelar a sua chamada, não vai terminar assim, Muitos ficarão estagrecidos, e preplexo, do que Deus vai fazer, neste lugar, vai acontecer, aleluia, se prepara jovem, se prepara adolescente, para o melhor de Deus, neste lugar, irmãs, do círculo de oração, Deus vai fazer, um reboliz, pastor, isso acontece, vale de ossos secos, o reboliço, foi juntar osso, com o osso, e trazer a vida, o que estava morto, de caindo e assergue a mais, você aí fora, Jesus está falando contigo aí fora, não está perdido, porquê tu afliges o teu coração, mulher, eu não tenho dito, que eu sou Deus, e o que eu falo, eu cumpro, alegra a tua alma, nesta noite, descansa, nas minhas palavras, diz o Senhor, dos exércitos, povo meu, que estáis na minha presença, levantai as vossas mãos, neste dia, e glorificai ao meu nome, povo meu, que estáis na minha presença, diz o Senhor, de plovia, serga, e glorificai ao meu nome, neste dia, o que eu vou fazer, no meio de vós, esta cidade, escutará com os ouvidos, e virá, e verão com os olhos, o que eu hei de fazer, neste lugar, assim diz o Senhor, eu entrarei em lares, eu entrarei em casas, eu atrairei, eu atrairei vidas, para este lugar, eu trarei a vida, para muitos, que estão mortos, eu vou ressuscitar, espiritualmente, assim diz o Senhor, Jesus já batizou, alguém com o Espírito Santo, e o Senhor já batizou, 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 Há uma presença de Deus aqui na minha direita Sobre os músicos Levante as mãos de vocês Existem músicos aqui comprometidos com Deus Haverá uma unção sobre a vida de alguém aqui A forma que você toca A forma que você adora Vai acontecer algo diferente no meio de vocês Eu vou pedir aos obrelhos a levantarem as vossas mãos Deus está me mostrando pedras vermelhas, amarelas Pedras azuis como diamantes sobre esta tribuna, pastor Roberto Existe dádivas espirituais sendo distribuídas a vocês nesta noite Está nas vossas mãos Você que ensina a palavra de Deus, Deus vai mudar Você que prega, você que tem o Deus Vai acontecer Você às vezes pensa, parece que o meu ministério não deslancha Parece que o meu ministério não vai Não, se aquieta Porque é Deus quem faz É uma glória de Deus sobre este lugar A segunda advertência que Jesus faz Ela vai envolver a pessoa Diga comigo, pessoa Pessoa Do noivo Diga para comigo, a pessoa Do noivo Aí diz, a meia-noite ouviu-se um clamor Aí vem o noivo Aí vem uma palavra Sai-lhe ao encontro A presença do noivo A presença do noivo mexeu com elas A presença do noivo mexeu com elas Aí as que estavam preparadas, né Elas pegaram as suas lâmpadas Colocaram Ali E foram nas suas fazilhas E pegaram o azeite E embebedaram-se E elas acenderam Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Vem noivo Amado meu Vem noivo Vem noivo Vem noivo Mas as que não tinham Ficaram com medo Ele vem Ele vem Minha lâmpada se apaga Ele vem Ele vem Pergunte a alguém que está do seu lado Você ainda tem azeite? Tem azeite, pastor? Tem Tem azeite, obreza? Se tem azeite, pode vir Pergunte a alguém do seu lado Tem azeite? Diga para aí Se tem azeite, pode vir Noivo Vem noivo Pegue na mão de alguém que está do seu lado E diga para ele Se você tem azeite Se você tem azeite Eu vou esperar o noivo Junto com você Ei, a gente vai esperar o noivo Mas quem não tem, pastor? Tem azeite e círculo de oração Diga para a amiga que está ao seu lado Diga para a irmã que está ao seu lado Se tiver azeite, a gente vai encontrar junto Vai ser festa Vai ser glória Ei, ei, ei Só para ter uma Junta a mão de todo mundo Aí levanta para cima Assim segurado É Tem que ter azeite Tem que ter azeite Tem que ter azeite Tem que ter Ele vem Ele está vindo Quem não tem azeite Tem medo do noivo Ei, você vai dar glória Quem não tem azeite Ele se preocupa Ainda não deu glória Ainda não adorou Quem não tem azeite Tem medo da presença dele Quem não tem azeite Vai recuar Mas quem tem azeite Vai avançar Vem noivo Vem noivo Diga Você que tem azeite Diga Vem noivo Vem noivo Vem noivo Diga, diga Vem noivo Vem noivo Vem noivo Aumenta a sua voz Diga Vem noivo Vem noivo Vem noivo Ora vem Ora vem Diga, diga Quem tem azeite Quem tem azeite Nessa noite vai dizer Ora vem Senhor Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Que presença Gloriosa A presença do noivo Mexeu com elas Mas e agora A minha lâmpada Está apagando E a sua Ele disse Dai do vosso azeite Porque a nossa lâmpada Se apaga Impressa do seu azeite Porque a nossa lâmpada Está se apagando Me dê Aleluia Me dê Não posso Não posso Para que não falte A nós E a vós O azeite é meu É pessoal Não posso Glória Não posso Não posso Ora vem Não posso Ora vem Não posso Ora vem Não posso Ora vem Vem Ei O azeite é seu Não é da sua mãe O azeite é seu Não é para o seu filho É seu A presença Do noivo Só vai poder Ficar nessa presença Quem tem azeite Quem não tem azeite Não vai ficar Na presença Do noivo Para ficar Na presença Do noivo Tem que ter azeite Pastor Erlo Então é para que ele Me conheça E para que eu seja Conhecido dele Eu tenho que ter azeite Olha para alguém Que está ao seu lado E diga Se você não tiver azeite Ele não vai te conhecer E nem você Vai ser conhecido Pelo Tem que ter azeite Aleluia 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 Está na presença dele Quem tiver azeite E quem tem azeite Vive uma vida diferente Quem tem azeite Quer ser santo Quem tem azeite Quer ser separado Quem tem azeite Não tem comunhão Com o mundo Quem tem azeite Não ama o mundo Quem tem azeite Ele não se conforma Com o mundo Ele é transformado Renovado Quem tem azeite Ei Derrama a aço Ele não perde tempo Com pornografia Quem tem azeite Ele vive uma vida Diferente O namoro é santo A vida é santa Ei Escute que eu vou lhe dizer Você é diferente Aleluia Eu vou falar de novo Jovem Você é diferente Aleluia Eu vou falar de novo Adolescente Você é diferente Aleluia Mas no ciclo de oração A senhora é diferente Por que que nós somos Diferente Pastorelo Porque nós temos O Espírito de Deus Aleluia Dentro de nós Aleluia Dentro de nós Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Oh Pai Fala Jesus Eu estava lá no mundo E quando eu estava lá no mundo Eu disse aos meus discípulos O que você disse meu filho Que eu ia rogar ao Senhor Para que enviasse o Consolador Aleluia Não Não Mas eu envio Fica tranquilo Mas é para sempre Aleluia 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 Consolador O mundo O mundo não vê Não conhece Não entende Mas habitará neles E ficará com eles Para sempre Aleluia E é ele que vai ajudá-los Aleluia No mundo Aleluia É ele que vai dar força Sem ele Eles não vão conseguir Viver É muito O mundo lá é mau Eles não vão conseguir Envia o Consolador Para ficar com eles Para sempre Oh Glória Sabe por que Que você está aqui hoje? Sabe por que Que você venceu? Tem gente aqui Que disse Eu não chego a junho Eu não chego a julho Eu não consegui chegar Você falou lá em janeiro Que estava tudo acabado Você disse Salve Não sei o que Vai ser da minha vida Nós estamos em julho E você está aí Sabe por que Que você chegou aqui? Porque o Espírito Santo O azeite de Deus Xaramacandaramandaram A sua é minha Glória a Deus Quantos estão sentindo Esta presença Quantos estão sentindo Esta presença Aleluia Aleluia E vende E comprei-o para vós Aí eu pergunto Elas acharam? Os pastores aqui Elas acharam? O azeite é para ser comprado? Vai É tão sério Pastor Roberto Essa presença Do Espírito Santo Na nossa vida Quando o noivo voltar Quem não tem presença Não vai aguentar Não vai aguentar Não vai aguentar Ficar diante Dessa presença Porque é o Espírito Santo Que convence O homem do pecado Da justiça É o Espírito Santo Que trabalha Aleluia Aí elas foram comprar E quando elas saem para comprar O noivo chega A presença As que estavam preparadas Receberam o noivo Nós estávamos esperando Aleluia O Senhor está Demorou um pouco Mas sinta bem Que nós tínhamos Azeite de reserva Nós sabíamos Que o Senhor ia vir Passamos por tantas lutas Aflições Angústias Mas a gente suportou A gente está aqui Vem comigo Vamos para as bodas E quando elas entram Para as bodas A porta Se fecha Aí de repente Senhor Quando o pai de família Fechar na porta Senhor 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 Abre-nos a porta Meu Deus Fica de pé Aleluia Põe sua Bíblia no banco Sua bolsa Guarda seu celular no bolso Pelo amor de Deus Senhor 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 Abre-nos a porta Senhor O que ele responde É disse Não Não Os Conheço Diga para alguém Que está ao seu lado Esforça-te Porque a porta é estreita Diga para eles Porfiai Porfiai Esforça-te Aleluia Apostou por quê? Porque ainda não é meia noite Porque a porta ainda não se fechou Pastor Dá tempo Dá tempo E o noivo ainda não veio Mas ele está dizendo Porfiai Levante a sua mão Para você dar glória Para Jesus Vigiai Vigiai É tempo